Sem muitas delongas, agora, pera, vamos reagir ao episódio Inside the Rift, episódio 2, tudo ou nada. Vou colocar o chatbox, já dei um salve aí para o YouTube. E assim, já logo de cara, eu fiquei sabendo um pouquinho antes, lá na live do Ilha das Lendas com o Mylon e o Ezra, o episódio, como a gente tá vendo, tem 8 minutos. Isso daqui é uma sacanagem. A Pain, eles ficaram uma semana ou duas sem lançar um episódio, desde que eles perderam contra a Laude de 3x0 na final da Upper, eles não lançaram o episódio. E agora, esse episódio, eu imaginei ter uns 2x3 episódios embutidos nele, tá ligado? Porque eles jogaram a série contra a Laude e perderam, a série contra a Red perderam, não, e ganharam, perdão, né? E agora, eles estão indo para a final contra a Laude. Então, deveria ser 3 conteúdos em um só. E eles fizeram a palhaçada de colocar só 8 episódios. Então, já vai ser um pouquinho mais difícil deles me convencerem que esse episódio está bom. Mas vamos ver, vamos ver. Posso ser surpreendido. Vamos ver o que a Pain preparou para a gente. Falem se tá bom ou ruim o áudio, tá? 8 minutos, é 8 minutos. Eu buguei. Calma. É uma ciência. Fiz uma live de 30 horas ontem, meu cérebro tá meio assim ainda. Vamos. A gente chegou, teve aquela torcida, aquela recepção que sempre tem, né? A galera muito hypada para o jogo, a gente também tava. E tava todo mundo muito confiante, porque a nossa semana de treino tinha sido boa. Os nossos resultados recentes em treinos contra a Laude eram positivos também. E a gente chegou na R&1, conversou um pouco sobre o draft, o que a gente queria fazer nesse primeiro jogo. Vamos não ser em hurry, ok? Como sempre dizemos. E vamos ter fãs. É isso aí. É isso aí. Nós não precisamos ter muito tempo, ok? Vamos falar. No 3 golpei! 1, 2, 3 golpei! E a gente conseguiu executar bem o que a gente queria mesmo. Era um jogo que tava totalmente nas nossas mãos. E quando você perde um jogo assim, acaba sendo muito frustrante. Então foi meio que um baque assim, mas a gente conversou numa boa, tentou manter o foco, tentou manter o que a gente tinha treinado para a partida seguinte. Vocês sabem a condição ainda. Para mim, o kick-off é bom, sabe? Tipo, o flip é uma vantagem. E você... Ai, que toqueira, b-boy! A gente entrou bem para o segundo jogo ainda, eu acho que... A gente entrou bem para o segundo jogo ainda, eu acho que... A gente entrou bem para o segundo jogo ainda, eu acho que mesmo sendo um jogo mais difícil, porque eles estavam dando alguns cliques dele que tinha mais pressão. Para mim, o segundo jogo tava mais difícil do que o primeiro em relação ao draft, em relação à estrutura. Acabou que a gente não conseguiu vencer também. E aí, a partir do momento que ficou 2x0 para eles, eu acho que a gente não conseguiu lidar bem com esse resultado, com essa adversidade. A gente acabou mudando tudo para o jogo 3, a gente mudou o lado, mudou... Cara, caramba, eu gostei muito da PEN deixando claro, comissão técnica, jogadores e tal, que eles falharam. Não mandaram bem nesse terceiro jogo e sentiram, perfeito. No terceiro jogo, nós sentimos dado o resultado de 2x0 e tudo mais, porque é um fato e eu não achava que eles deixavam isso transparente. Nossa prioridade também, pique, mudou também o corpo do draft que a gente tava fazendo, tentou trazer algo diferente, o Kha'Zix ali. E acabou que não deu nada certo, né? Difícil, né? A torcida cobra, a torcida quer muito esse resultado. Sei que os jogadores querem muito também, né? Às vezes a galera cobra de um jeito errado achando que o jogador não quer. Porra é essa, tá ligado? Como que isso aconteceu de novo? Talvez a transmissão não pareça, talvez ali na hora o pessoal não entenda, mas o que a gente tá sentindo é algo inexplicável. É inexplicável. É inexplicável. Eu já falei isso pra vocês. A sensação é tipo... você se sente um lixo, tá ligado? Mas hoje, pelo menos, nós devemos voltar ao vídeo. Nós vamos aprender, não tem o mesmo erro. Nós vamos apenas jogarmos, não perderámos nosso padrão. Ok? Eu acho que nessa série foi importante pra gente dar uma acordada. Mostrou que a gente tinha bastante falha ainda e que a gente precisava melhorar muito se a gente quisesse ser campeão. Ok, né? Eu quero falar com você, mano. Vamos... Eu fiquei pensando bastante depois da série contra o Loud. E eu senti que aquele era o momento, a gente não pode mais esperar, a gente não pode deixar acabar o split e depois falar. Então eu senti que era o momento da gente apontar o dedo mesmo e tipo, todo mundo buscar a mesma coisa. Isso daqui é muito, muito, muito bom. E de fato, isso faz bem para o coletivo. Isso daqui basicamente é aquela coisa de lavar roupa, tá ligado? E você fala mesmo o que você está sentindo, sendo certo ou errado. Às vezes o sentimento que o carioca estivesse com o Wiser aqui agora, estava tendo, fosse errado. Mas o fato dele falar abre com que o Wiser se defenda. Às vezes você guardar isso para você é péssimo. Porque daí você não passa para outra pessoa, você não passa para o coletivo. E fica aquele sentimento ali de corroendo, te estragando, te escangaleando. Mano, o que que o Carioca fez aqui agora? Cara, havia discussões antes se ele era Xuxa ou não era. O Carioca ficou de frente para todas as outras pessoas do time dele, os outros quatro. Mas a comissão técnica foi farpando um por um. E detalhe, tudo isso o Carioca está completamente certo e ele adiantou no depois do crime. Que é o seguinte, ele bateu no peito e disse Mano, a gente está tomando um 2x1, um 2x0. A gente tem que tomar a responsabilidade. E são nesses jogos que nós precisamos nos tornarmos os melhores jogadores. As nossas melhores versões. A nossa melhor versão, né? Perdão. Ele falou isso no depois do crime. E ele está falando isso daqui agora que aconteceu bem antes do depois do crime. Perfeito demais. Faça uma boa situação para nós, sabe? Nós confiamos vocês, sabe? Então, se vocês falam algo, nós vamos seguir, sabe? É a nossa última chance, né? Então, a gente não tem mais tempo para errar. Eu acho que, com certeza, impactou cada um ali de alguma forma. Temos um novo dia. Temos uma nova PEN. Só a torcida que não veio hoje, né? Mas... Tá lá dentro. Falei as opiniões de vocês, André. A gente está buscando agora também, sabe? Dar um pouco mais de voz para os jogadores, para que todo mundo sempre na mesma página. Quanto ao draft também. E eu sinto que as players ajudaram muito mais. Se você está confundado no draft, você vai estar confundado no jogo também. As Focas, olha o 2x0. O 2x0. O 2x0. O 2x0. Vamos lá. No 3, GOPEN! 1, 2, 3, GOPEN! A Red ganha o terceiro jogo e coloca 2x1 no placar. Um jogo onde a PEN tem Indro. Incrível o que faz agora a equipe da Red! Vamos manter a confiança, pessoal. Podemos mudar a nossa mente só por causa do resultado, né? Esse terceiro jogo é... Não importa o que. Nós só lembramos que o 2x0 foi em nós. Ok? Ok? Ok. Vamos lá. Todos. 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 Não é impossível. Não há alguma vida. Um, dois, três, GOPEN! Um, dois, três, GOPEN! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3 GOPEN! Vem! Para levar para o quinto e decisivo a jogo, Vem! Isso vai acontecer com as coisas novas, não com as coisas antes, ok? Então, se vocês não sabem a situação, faça. Eu acho que qualquer série que você começa perdendo precisa de um preparo mental, precisa de forças ali internas do time, que é muito difícil. Tipo, emocionante, o Dinkedo chorando, o B-Boy chorando, eu acho que sabe o que foi isso? Eu acho que nesse momento, eles devem ter percebido que eles conseguem sim vencer uma série, tá ligado? Mesmo perdendo, tipo, de 2x0, 2x1, eles voltaram nessa série contra a Red, cara. Meu Deus do céu. É um jogo de alívio, tá ligado? De alívio. Se o time sair vitorioso da série, ele volta mais forte depois, 100%. Essa série é muito importante para mim, porque nós pudemos sentir que nós voltamos, sabe? Nos momentos ruins da série. E nós podemos confiar em um outro. É um jogo, Kaká. A gente tem que saber retomar, porque não dá para só aceitar e deixar o flow do momento levar a gente. A gente tem que estar mais preparado, saber resetar e retomar o controle da situação, que eu acho que foi o que a gente fez contra a Red. Cara, eu penso bastante coisa, na verdade, sobre a situação da PEN, sobre esse confronto com a Laude. É muito difícil falar nesse momento, né, cara? Porque eu acho essa line da PEN, uma das melhores que a gente já teve no Brasil, cara. A line é extremamente forte. O time é muito forte. Tem uma versatilidade grande para jogar. Quatro finais seguidas, não tem como ignorar o que é a PEN. Então, você falar que um time desse é ruim, não tem como, não é ruim. O time é absurdamente bom. PEN contra a Laude, terceiro encontro, uma grande final, é tudo ou nada para o lado da PEN. A gente está num clima que eu acho que a gente não tem outro caminho a não ser confiar um no outro e ir junto. Que falta para a PEN vencer a Laude? Pergunta de milhões, hein? Isso é uma pergunta de milhões, né? O ponto principal que eu consigo ver é realmente trazer algo novo, algo inesperado, assim. Com certeza vai ser diferente. Todo mundo quer dar o 100% agora. Sentir que a gente fez tudo o que a gente podia. Um ritmo diferente, um jogo diferente. Pode se tornar a série mais disputada da história que o Brasil já teve. O jogo é jogado e eu acho que a gente espera ver um grande show nessa grande final. Imagina uma série dessa em toda a expectativa que tem se vai para um 2x2. Nossa, não dá nem para imaginar um quinto jogo de uma série dessa. E a gente tem que provar diferente. Não tem mais o que falar, não tem mais para onde correr. Você quer ganhar? Cara, eu com certeza nunca quis tanto alguma coisa na minha vida. Como é que é a legenda? Nós temos que nos vingar desses caras. E ele disse motherfucker? O que é motherfucker? Motherfucker é FDP, né? Olha, olha a tradução desses caras. Tinha que ter posto aqui umas três aspas aqui, tá ligado? Mano. Assim, a primeira coisa, elogiar esse episódio. Foram 8 minutos e 41 sec, muito bem pagos. Mandaram muito bem. Contextualizou direitinho o começo que eles perderam contra a Laude. Em seguida, eles vencendo contra a Red. E logo após, o desenvolvimento de terem vencido contra a Red. E o desenvolvimento agora deles indo para uma final contra a Laude. Perfeito. Tipo, não teve muita enrolação, foram direto ao ponto. Eu acho que o conteúdo tá clean, foi muito legal. Daria pra ter colocado mais coisas, né? Mas eu acho que como eles têm uma final, qualquer coisinha a mais que eles colocassem nesse vídeo, momento de vulnerabilidade do Carioca, do Wiser, do Bivoy, de qualquer pessoa do time ou da comissão técnica, seria um combustível ou alguma coisinha a mais pra Laude ter como munição contra eles. Além de todo o contexto já que a Laude possui, né? Então, tudo bem. Eu consigo relevar esse tipo de coisa. Não tem como pra ser 100% honesto com o conteúdo tendo em mente todo o contexto de Pen vs Laude. Tá super de boa, tranquilo. O vídeo tá legal. Só que, o que acontece? Aqui deixa claro uma coisa. A comissão da Pen, ela é uma comissão muito boa. Nós passamos, acho que, todos os episódios do Inside the Rift falando sobre a comissão técnica deles. E eu acho que a Pen passou um recado, tá? Com todas as coisas que aconteceram. Por quê? Dentro desse episódio, teve o Carioca farpando todo mundo e a comissão técnica. A comissão técnica afrouxou e errou durante esse jogo contra a Laude. Então, a Pen colocou no conteúdo deles o Carioca farpando a comissão técnica e fizeram mais o quê? Contrataram um flanalista. Então, tipo assim, a grande realidade é que o compromisso que a Pen tem é com a comunidade, é com os fãs, tá ligado? A Pen respeita muito e faz tudo pelos fãs, pela comunidade que eles construíram até aqui. Se pra isso eles precisam contratar um coach a mais, tipo, eu acho que eles não mediriam os esforços. Se pra isso eles precisariam contratar o faker, eu acho que eles não mediriam os esforços e tentariam contratar o faker, tá ligado? E a comissão técnica da Pen mostrou também erros, né? Eu acho que se fosse... Como que eu posso dizer? Talvez se eles conseguissem liderar mais o time ou fazer mais coisas ou não ter afrouxado numa hora de um jogo decisivo pra caralho, como o Carioca falou, talvez não existiria agora o flanalista na Pen, né? O Pen na lista. Mas, é isso. De qualquer forma, foi uma contratação de adição, né? Ele veio para somar. De qualquer forma, God. É isso, Pen. Um beijo para todos vocês. Amanhã, muito boa sorte nessa final. Espero que vocês consigam nos propor uma série digna que todos nós e vocês também merecem, né? Tem esse plot. Eles também merecem isso. Ah, eu não dei o like no vídeo da Pen. Tem que dar, né? Pera. Deixa o likezinho, né? Meu cousins. Prontinho.